Agora 7 horas e 22 minutos, deixa eu te contar que teve uma briga feia num bar aqui no Paraná. A Vanessa Fontanella vai chegar pra contar essa história pra gente. Vanessa, bom dia pra você. Alguém ficou ferido? Oi Ana, muito bom dia pra você, pro escola e pra todos que nos acompanham. Olha, oficialmente não temos informação de que alguém tenha precisado de atendimento médico. Mas certamente pelas imagens que a gente vai ver ali do tamanho dessa confusão, viu Ana? Alguns hematomas devem ter ficado aí em algumas dessas pessoas, né? A gente tem inclusive as imagens, são feias de ver, viu? Uma confusão generalizada, o clima esquentou por lá. Tem homens e mulheres envolvidos aí em toda essa confusão. É tapa, soco, chute pra todo lado. Essa confusão aconteceu no fim de semana em Ponta Grossa, na Avenida Bonifácio Vilela. Que é conhecida como Avenida Munchen, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Então, uma confusão bastante grande, muitas pessoas envolvidas. Certamente alguns saíram dali sim com hematomas, viu Ana? E uma cena feia de se ver, né? Uma confusão desnecessária. A gente percebe aí que as pessoas estão precisando rever os seus conceitos. As pessoas estão de fato muito descontroladas e esse tipo de confusão às vezes pode resultar em situações mais graves, né? Volto contigo. Bebida também acaba influenciando. Gente que não sabe beber, muitas vezes. Obrigada, Vanessa, pelas informações.